Música Música Eu tenho uma ideia de composição Que eu acho que eles também tem Que é todo mundo pode compor Mas a diferença é que a gente Quando a gente cantarola uma melodia qualquer na rua A gente sabe que aquilo pode virar uma música Mas eu tenho certeza que quem não vive de música Já cantarolou uma melodia inédita na rua Mas não deu atenção praquilo E a gente sempre dá atenção pra isso Sempre O nome surgiu em decorrência de uma viagem pra África Que a gente fez E lá a gente deparou com um evento raríssimo Que é quando as luzes do sol se incidem Sob três paquidermes diferentes Que são o rinoceronte, o hipopótamo e o elefante Formando um fenômeno quase tão raro quanto a aurora boreal Que se chama Paquidermes Carlate E aí o Fernando nomeou o disco dele solo Que ele lançou logo depois do fim do Canoa Elétrica Que era a banda que ele tocava E depois disso ele queria A galera ao vivo pra tocar essas músicas dele A gente se uniu pra tocar inicialmente Esse trabalho dele Que já tinha o nome de Paquidermes Carlate O que ainda é muito claro da banda Nesse projeto que você trouxe E o que é novidades Por exemplo, o que acontece é o seguinte As bandas já se conheciam O Bernardo e o Thiago tocavam no Porta Pantográfica Eu e o Elton tocavamos no Canoa Elétrica E as bandas sempre tiveram Uma similaridade musical mesmo Afinidade Então tem umas coisas que a gente traz Cada um da própria bagagem Que já é coincidente Quando eu fiz esse EP do Paquidermes Que eu batizei de Paquidermes Carlate Era pra colocar músicas minhas Que como eu estava no final de uma banda Eu precisava me livrar de algumas músicas Pra poder fazer umas outras e tal Então assim O que permanece do Paquidermes Carlate É essa união que a gente tem aí De fazer música com pegada Rock and Roll Se sentista Ou setentista Ou psicodélica Que seja Em 2012 a gente fez um curso De planejamento estratégico do Sebrae Que é justamente Como levar essa carreira de músico Pra aqueles que querem viver Exclusivamente de música Então não é aquela ideia De que nós vamos ser descobertos Por um empresário Nada disso É arregaçar as mangas E saber exatamente Por quais caminhos percorrer Pra chegar Nesse futuro não tão longe De viver exclusivamente de música Trabalhar a banda Como uma espécie de empresa mesmo De planejar E fazer previsões Balanço E tudo mais Pra gente Ser bem realista mesmo E não ficar esperando As coisas chegarem assim Do nada Quando a gente começou Esse curso no Sebrae Esse planejamento estratégico Esse era um medo Que surgiu de imediato Não vai ficar um negócio Muito negócio E a música de lado E a gente percebeu Exatamente o contrário Porque quando a gente conseguiu Liberar alguns nós Deixar alguns processos Mais fáceis E não ter que se envolver Demais naquilo E a gente mesmo Pensar sobre aquilo O tempo todo Aquilo já era algo Mais automático A gente teve mais liberdade Pra poder Trabalhar a parte artística Se a sua cabeça não fica Você não está no estúdio Pensando em todos os processos Que estão acontecendo fora E que você precisa sair dali E resolver isso Resolver aquilo E resolver aquilo outro Aquilo já caminha De forma mais automática Então você tem essa liberdade Maior Vocês conseguem enxergar Um motivo Uma coisa que seja Um tema central Nas composições do Pachyderm Eu acho que a palavra Que define muito isso É a espontaneidade Porque a gente faz música Sobre tudo A gente faz música Abstrata A gente faz música Sobre sentimento A gente faz música Sobre um besouro Que a gente vem andando na parede Sobre qualquer coisa Sobre a aurora boreal A espontaneidade É o seguinte É você não se censurar Basicamente é isso Porque se você vê um besouro voando Você acha aquilo poético Você pode se inspirar Através daquilo Pode ser um besouro Pode ser o tênis ao estar Uma gatinha Você vê alguém Usando uma cadeira de roda Um aleijado na cadeira de roda Como arma Como aconteceu com a gente Na baixa Quanto é essa? Com esse caso é legal A gente foi tocar em Camaçari É um belo dia na praça Chegaram dois caras Tentando roubar a gente Assim inicialmente E por fim O cara usou o aleijado Amigo dele como arma Veio atrás da gente Querendo jogar o aleijado Assim na gente A gente não fez música Mas eu acho que esse momento Explica bem A gente explica bem A espontaneidade Ou a gente fez música A gente vai tocar Pachyderm Escarlate Que é uma música Fala a respeito Da nossa banda Composta pelo Thiago E pelo Bernardo É talvez uma das nossas Músicas mais pesadas Que tem no nosso repertório Com bastante distorção No órgão Na guitarra elétrica É uma música Que foi autobiográfica É bom lembrar Ela é autobiográfica Fala sobre esse incrível espécime Da savana musical Que é o Pachyderm Escarlate A outra música Que a gente vai tocar Vai ser Lisonjeado Uma composição do Thiago Lisonjeado É uma composição romântica E rock'n'roll também Que foi feita Por uma ex-namorada E é uma das mais rock'n'rolls Com mais pegada Anos 70 Eu acho Da banda Tem muita essa influência Pedra Sabão Fala sobre Uma cidade mineira Que é Diamantina Ela parece duas músicas em um Ela parece duas músicas em um Vamos tocar então Vamos tocar Oh yeah 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 Fala 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 Legenda Adriana Zanotto